A Boate Azul Doente de amor, procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite, em uma boate aqui na Zona Azul A dor do amor, é com outro amor que a gente cura Vim curar a dor, desse mal de amor, na Boate Azul E quando a noite, vai se agonizando, no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna, se foram dormir E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair Saí de que jeito, se nem sem rumo, para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na Zona Azul E a bela grita em paz, se não consigo, ele está assistendo Com a flor daquela mulher, a dor da noite, na Zona Azul E agora vamos chamar nossos convidados Original da música, Joaquim Manoel Doente de amor, procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite, com a flor da noite, em uma boate, aqui na Zona Azul A dor do amor, é com outro amor, que a gente cura Vim curar a dor, deste mal de amor, na Boate Azul E quando a noite, vai se agonizando, no clarão da aurora Os integrantes, a vida noturna, se foram dormir A dama da noite, que estava comigo, também foi embora Fecharam-se as portas, sózinho de novo, tive que sair Sair de que jeito, se nem sem rumo, para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na Zona Azul Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite, da Boate Azul Mais aposso! Obrigado!